Segundo o prefeito da Serra, Aldifas Barcelos, o problema teve início em fevereiro durante o processo de contratação de uma empresa de limpeza pública, celebrando uma parceria público-privada. De acordo com o prefeito, o presidente da Câmara de Vereadores teria solicitado ter uma participação, o que teria sido negado pelo prefeito. Aconteceu essa semana uma tentativa de golpe para caçar o prefeito alito democraticamente, o prefeito considerado a cidade mais transparente do Brasil. Por que tudo isso? Por insatisfação pontual do presidente da Câmara da Cidade da Serra, onde fez alguns pedidos para o prefeito, que o prefeito não aceitou, negou os pedidos. Um deles, a interferência dele no processo de alicitação do PPP do lixo. Eu não permiti isso, eles fizeram, liderado por ele, uma mudança de um projeto de lei e para ele ter interferência nisso, eu não aceitei, anulei. Desde então, segundo Aldifas Barcelos, ele teria começado a sofrer perseguição. Uma denúncia foi feita por um ex-funcionário da prefeitura, que seria cargo comissionado. O texto denuncia que o prefeito seria responsável por coisas como desequilíbrio nas contas públicas devido ao déficit orçamentário e contratação de despesas nos dois últimos quadrimestres de mandato sem disponibilidade financeira para o pagamento. Essa denúncia, de acordo com Aldifas, gerou oito processos contra ele. Com base numa denúncia de um ex-cargo comissionado da própria Câmara contendo somente uma folha, sem nenhuma comprovação, sem nenhum documento. Graças a Deus, a justiça, um dia de ontem, ela eliminou todo esse risco que a cidade poderia acontecer, onde ela trancou, onde ela paralisou esses oito processos que o presidente da Câmara fez contra o prefeito Aldifas. O prefeito finaliza afirmando que está sendo vítima de um golpe e, por se sentir ameaçado, solicitou segurança ao governador do estado. Infelizmente, apesar de 10 anos como prefeito nunca ter andado com segurança, eu agora sou obrigado a andar por segurança. A gente conhece o histórico aqui no nosso estado, também o histórico da minha cidade da Serra, então é bom a gente prevenir, até em função da minha família, eu estou sendo obrigado a fazer isso.